Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar pincéis e hoje vamos testar aqui os pincéis da marca Jessup no canal. Eu fiz uma encomenda na Maki Beauty e encomendei-me o primeiro kit de pincéis da marca Jessup porque já ouvi tanto buzz online, um monte de gente que fala que são pincéis baratos, encomendei um kit de 18 pincéis Rose Gold da Maki Beauty que custou R$22,99 e perguntei-vos lá no Instagram, se não me seguem vocês têm que me seguir ao Instagram porque é lá que eu vos faço estas perguntas e que decido a maior parte dos vídeos que vêm parar aqui ao canal, mas eu perguntei-vos lá se vocês queriam ver um vídeo eu a testar estes pincéis porque pelo que eu percebi, há muita gente que tem opiniões divididas em relação a Jessup, a malta que adora, a malta que detesta e a malta que não faz, como eu, não fazia a mínima ideia e estava na dúvida se eram bons ou não porque houve-se opiniões tão distintas. E então o vídeo de hoje vai ser isso mesmo, eu vou fazer este look de maquilhagem sempre que eu não vou estar propriamente a fazer tutorial. A lista de produtos vai estar toda na descrição, como aliás em todos os vídeos, mas vamos focar neste vídeo em experimentar este kit de 18 pincéis Rose Gold da Jessup. Portanto, o V2 vai ser a testar estes pincéis todos e a fazer este look com eles, portanto o V2 vai ser isto, por isso vamos começar. Então vou testar estes pincéis da Jessup convosco, só para vos dizer que este especificamente, obviamente vocês têm mil kits, este especificamente é o kit Rose Gold de 18 peças, portanto 18 pincéis. Eu tive a fazer as contas que este é a caixa em que ele vem, obviamente eu não sei se todos vêm nesta caixa, este é o primeiro kit que eu vou experimentar, mas este eu tive a fazer as contas que este é R$22,99 na Maki Beauty, portanto vá, fiz R$23,00 a dividir por 18 pincéis, dá mais ou menos R$1,20 por cada pincel, portanto eu acho que não fica mais barato do que isto, é muito, muito difícil. Eles são assim, vêm todos com plástico, assim os grandes de rosto vêm com esta rede e parecem muito bem, não são nem muito pesados nem muito leves, têm um peso fixe. As cerdas são bastante macias, são todos brancos, quer dizer, não são todos brancos, não há aqui alguns doofibra. Bem, vou fazer a minha maquilhagem convosco e vou dar o máximo de uso a estes pincéis, todos novos, para vermos se eles valem a pena ou não. Obviamente eu não estou à espera que sejam os melhores pincéis do mundo. Let's see, vou tirá-los a todos dos plásticos e então vamos começar com a maquilhagem de olhos. Poder-vos dizer que assim de primeira gosto muito deste grandalhão, que é o Large Eyeshadow, para fixar esta zona toda e acredito que ele também possa ser bom para fixar o concealer em baixo. Eu acho que ele pessoalmente, para o meu tamanho de olhos, é muito grande para sombra, antes que eu queira pôr tipo uma sombra só na palpa inteira, mas assim para fixar tipo uma zona grande, com pó, perfeito. Agora vou utilizar a minha paleta que eu ainda estou viciada, a W7 Mardi Gras, que eu desde que tenho nunca mais usei outra coisa, quer dizer, nunca mais. É um bocadinho exagerado, esta paleta é qualquer coisa de espetacular, para quem quer brincar com cores e mesmo até para quem quer alguns neutros, é top. Portanto, vou fazer aqui um look aleatório com os pincéis, que aqui o objetivo é testar os pincéis. Aliás, já há vídeos aqui no canal a testar esta paleta, portanto, se quiserem, eu até posso deixar aqui um cartão deste lado com o vídeo a testar esta paleta. Agora vou com o Small Blender e vou pôr uma sombra no canto externo. Ele não é assim tão small quanto isso, mas acho que é small o suficiente para se fazer este trabalho aqui de canto externo. Agora vou usar este Fine Shader, que é super pequenino, e este serum que vai ser ótimo para os pretos, aqueles tons bem escuros, portanto, vou pôr mesmo, tipo assim, um tom do género, vou misturar aqui o preto com um tom um bocadinho mais claro. E vou pôr aqui no canto externo, e é ótimo para trabalho de precisão. Ora, aqui nesta parte onde não tem nada, vou pôr um glitter da Colourpop. Por acaso, eu sei que isto não é um tutorial, isto é mais tipo a ver como é que os pincéis funcionam, mas já agora quero-vos mostrar, porque eu nunca mostrei aqui este glitter. Foi um glitter pressionado que eu comprei já há um tempo. Já usei umas quantas vezes, mas aqui no canal nunca, e é assim melhor sendo é sempre. Então vou pôr. É um glitter que fica literalmente holográfico. Então vou pôr aqui nesta parte interna. Vamos buscar mais perto. É o melhor que eu consigo fazer, mas é lindo. Vou pôr-me a máscara de pestanas, e já passamos então para o rosto. Agora, como base, vou aplicar a Fit Me Matte & Poreless. E então vamos lá experimentar com este pincel Sweep, que é suposto a utilizar assim. Imaginem, se for só para fazerem assim, como se fosse pincel tipo trincha, ele funciona bem. Mas eu como gosto mais de aplicar assim, em moções circulares, não amo profundamente o pincel. Se bem que ele como trincha, até funciona bem, sinceramente. Só que não é uma meta... Eu acho que aqui é mais preferência pessoal. Não é uma meta favorita. Mas eu acho que o pincel é um bocadinho rígido. Eu tenho a sensação, pelo toque, que os pincéis de rosto vão ser um bocadinho mais rígidos do que os de rosto. Aliás, os de rosto vão ser um bocadinho mais rígidos do que os de olhos. Nos de rosto é onde precisamos que sejam um bocadinho mais macios, para a pele ficar mais natural, digamos assim, ou com o cabimento mais pele. Nos olhos é que até pode ser um bocadinho mais rígido. Desde que nos deixe espalhar, não seja rígido a ponto de não nos deixar espalhar as sombras, está tudo bem. Mas no rosto, quando é rígido, nota-se um bocadinho mais. Não acho, não desgosto. Estou a conseguir espalhar a base. Acho que aquilo está a piscar. Estou a conseguir espalhar a base numa boa. Estou a conseguir fazer em modo tipo trincha, a arrastar. E estou a fazer também um bocadinho em moções circulares. Mas acho que demora um bocadinho mais tempo. Por exemplo, um Kabuki, que é o meu método favorito de pincel para aplicar a base. Bem, é o que eu achava. Ele até é bom para, portanto, em termos de cobertura, porque ele até com a método de trincha acaba por deixar muita cobertura, dá bastante cobertura à base, mas demora um bocadinho mais tempo. Eu vou também tentar aplicar o concealer, os concealers, que eu vou pôr aqui um bocadinho destes dois que estão a acabar, com o mesmo pincel. Como ele é assim mais pequenininho de trincha, é capaz de funcionar bem para concealer. Olha, sabem o que mais? Até gosto mais para concealer do que para base. Como ele é assim mais pequenino, ele entra muito bem aqui. E como ele ajuda a que as coisas fiquem com muita cobertura, porque só arrasta, não absorve praticamente. Até gosto muito dele, é para concealer, sabem? Vou utilizar este Dual Fiber, eu não sou grande fã de Dual Fiber, pincéis Dual Fiber, assim, grandes para o rosto. Não sou grande fã, mas vou fixar o rosto. Eles têm uma vantagem, é que os Dual Fibras depositam muito pouco produto, ou seja, é muito difícil vocês utilizarem produto a mais com este tipo de pincéis. Portanto, não é, sem dúvida, o meu método favorito. Vou só experimentar, porque sim, mas na verdade são pincéis que eu até nem sou muito fã, sinceramente. A probabilidade de não ficar fã deste é muito grande, porque eu não fico fã praticamente nenhum. e a luz agora pegou mesmo. Vou experimentar utilizar este grande, que é, sem dúvida, o que me parece ser mais macio de todos. Eu gosto muito do formato, gosto também, gosto de tudo. Assim, a priori, dos que eu toquei, foi logo o pincel que eu gostei mais, foi logo o meu favorito. Até à data é, sem dúvida, o meu pincel favorito. O bronzer nem fica demais, nem fica muito concentrado só no mesmo sítio, nem fica suave demais, é mesmo... É um bom pincel e é difícil que fique alguma coisa mal com ele, porque ele é muito, muito fixe. Até à data, sem dúvida, o favorito. Vou aplicar iluminador com este pincel aqui. Eu acho que isto é de olhos, mas, para mim, isto é também perfeito para iluminador e o formato também. Isto é o Drip Powder. Já acho que isto vai ser muito, muito bom. Isto faz-me lembrar este pincel da Morphe. Estão a ver? Que é de iluminador, mas mais pequeno. Portanto, parece super, super bem. E vou com o Laura Geller Gilded Honey. Tem uma coisa, que é, ele não aplica assim muito produto. Por ser tão disperso, portanto, por abrir tantas cerdas na ponta, acaba por o produto ficar mais espalhado do que propriamente todo no mesmo sítio. Isso é que me entendem. Mas eu adoro este pincel pelo iluminador. Acho que é o tamanho e o formato perfeitos pelo iluminador. Se calhar fazia com que não fosse tão comprido. Se calhar um bocadinho mais assim, para não ser tão maleável. Tirava-lhe, não sei, 2 ou 3 milímetros. Mas, isto já estou a ser um bocadinho de perfeitos nisto. Acho que é um bom pincel de iluminador. E agora vou experimentar o de vassourinha, que é o Fan Brush. Que eu acho que é um bocadinho grande. É daquelas vassourinhas maiores. Eu prefiro vassourinhas mais pequenas. Vamos experimentar. É demasiado maleável. Estão a ver? Isto aplica em todo lado. Estão a ver? A vassourinha tem que ser, para mim, tem que ser uma coisa firme. Para ficar as coisas no sítio. Eu assim, literalmente... Quer dizer, não. Esta vassourinha não é a minha cena. O produto fica tão suave. Vocês nem conseguem ver. Não. Esta vassourinha não é a minha cena. Não mesmo. Vou voltar ao outro. Não gostei do vassourinha. Não gostei mesmo do pincel. Nem acho que seja safável. Não gostei do pincel. Ok, vou terminar o rosto com um. E usei os pincéis de rosto todos. Vou utilizar blush com este pincel. Que é o Angled Blush. Que é uma génera de pincéis favoritos de blush. Eu gostaria que ele fosse, se calhar, um bocadinho mais aberto. Mais largo. Para apanhar a zona maior. Ele assim vai ficar tudo num sítio só. Vou pôr o blush e vai ficar todo aqui. Portanto, eu preferia, se calhar, que ele fosse um bocadinho mais aberto. Mas lá está. Estou a ser um bocadinho específica. Mas, bem. Eu tenho os meus gostos específicos em relação a pincéis. Vou utilizar aquele blush da EX-1 que eu vos falei, que gosto muito. Que é o Pretty in Peach. Acho que não é mau. Mas lá está. Eu preferia que ele fosse um bocadinho mais largo. Para eu não ter que estar a espalhar tanto. Se ele fosse um bocadinho mais largo, eu só precisava de fazer assim. E ficava logo tudo no sítio. Mas não desgosto. Vamos terminar os olhos. Tenho aqui ainda alguns pincéis para experimentar. Bastantes até. Não vou conseguir experimentar todos. No entanto, este vassourinho pequenino, eu acho que ele só poderá ter meia dúzia de utilizações na minha ótica. Iluminar aqui, iluminar zonas pequeninas, iluminar muito precisamente aqui. Mas eu prefiro coisas maiores. Ou então iluminar o arco da sobrancelha. Ele será bom, talvez, para iluminar o arco da sobrancelha. Posso fazer isso agora neste preciso momento, por acaso? Não é uma má ideia. Sendo que eu acho que é um pincel que não há grande necessidade de ter. É rijo o suficiente. Estão a ver? Isto é uma vassoura rija. Onde eu meter o pincel é onde vai ficar o produto. O de rosto devia ser assim, só que em formato maior. Mas este é muito bem. Só que não vejo grande necessidade de ter um pincel destes na minha coleção. Mas se for o vosso género de pincéis, porque isto cada um tem os seus gostos pessoais. Se for o vosso género de pincéis, este vassourinho pequenino é bem fixe. Este aqui, vou experimentar. Vou primeiro pôr a sombra toda da arcada. Vou pôr com este largo, que é o Blending Brush. É o estilo básico de pincel para fazer sombras batida. Tipo aquele 200 e... 200 e qualquer coisa da MAC, o mais famoso de todos. Esse encontro o meu. É estilo 217 da MAC, exatamente. Vou usar as cores da arcada. E vou pôr o tinho deste lado toda. Como vêem, ele aplica logo de imediato. Até ao menos eu não tenho razão de queixa de nenhum dos pincéis de olhos, sinceramente. Acho que se portam todos muito bem. Agora, com este assim mais curtinho, que é o Smokey iShadow, vou pôr o tom mais escuro aqui no canto externo. E por fim, vou utilizar este angular, mas não é o eyeliner. Há aqui um eyeliner muito fixe, parece muito bem. Mas há este mais curto e mais rijo, que é o Brow Liner. Pois é, mas eu não vou precisar dele para as sofranceiras, portanto eu vou utilizá-lo como eyeliner. E vou utilizar o preto e vou pôr-lo só na parte do canto externo, aqui das faces inferiores das pestanas. Vou pôr um bocadinho mais grato de pestanas também em baixo. Preencher no instante as sofranceiras e fica-nos só a faltar os lábios. E experimentar o pincel também de lábios, já agora. Ok, vou experimentar o pincel de lábios. Isto é perfeito para fazer o ombre ali porque eu tanto gosto. Este já saiu aqui um bocado das linhas. Mas pronto, basicamente é do castanho para o coral. Adoro, adoro este pincel. Tem a firmeza necessária, tem o formato necessário. Amo este pincel. Este e este são, sem dúvida, os meus favoritos. Adoro. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, como já deu para perceber no vídeo, eu gostei muito dos pincéis no geral. Eu acho que eles valem super a pena. Principalmente para o preço que se paga, é assim. São pincéis que, pelo que eu tive a ver nos kits mais ou menos, eles têm tipo 1, 2€ a unidade. É imbatível, sinceramente. E é melhor qualidade do que até alguns pincéis que eu já experimento em tipo Aliexpress, etc. Não digo que sejam pincéis de tipos o IVA ou o MAC, não, não é nada disso. Mas vocês conseguem, na boa, e vocês conseguem perceber pela maquilhagem que eu fiz, vocês conseguem, na boa, fazer uma boa maquilhagem com os pincéis. Só com os pincéis. Eu não utilizei absolutamente mais pincel nenhum. Só utilizei tipo um kit de 18 pincéis deles, da Jessup. E gosto muito de como é que a minha maquilhagem ficou. Gosto do rosto, gosto dos olhos. E deu-me... Sinceramente, não me senti limitada em momento algum. Como deem a perceberem durante o vídeo, este foi o meu favorito, juntamente com o de lábios. O de lábios, no final, foi uma boa surpresa. E olhem que eu sou muito esquisitinha com pincéis de lábios. Agora não sei onde é que ele está. Sou muito esquisitinha com pincéis de lábios e adorei este. Portanto, estes são os meus favoritos. Mas, no geral, gostei de todos. Assim, o único que eu não gostei foi o meu mês de vassoura, porque eu acho que ele não tem firmeza nenhuma. Portanto, acaba por... Vocês estão a tentar pôr... Ele acaba por ter um corte para vocês aplicarem neste sítio. Mas o que quer que vocês apliquem vai ficar em qualquer lado e vai ficar tão dissimulado que praticamente não se vai ver. Espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente, quero saber aí embaixo nos comentários se tem algum pincel da Jessup ou algum kit. Quero que me digam quais são os vossos favoritos e qual é a vossa opinião. E espere-se aí embaixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo.